Saudações Netwebálticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje vamos falar de The Last of Us 2. Portanto, The Last of Us 2 para a Playstation 4 é o exclusivo mais esperado durante toda esta geração e talvez da próxima, que certamente o jogo terá, se não tiver a ser feito de propósito já para a Playstation 5, vender as primeiras milhares de unidades, terá-se então certamente uma versão Next Gen. Desde o gameplay e trailers, e muita controvérsia ultimamente, temos um estúdio de respeito pelo trabalho efetuado no primeiro jogo e em títulos como Uncharted ou Crash Bandicoot de Jack and Dexter. Porque é uma revolução nos jogos de aventura, de gameplay na terceira pessoa, isso é certo. Tem cenas fortes e muitos conteúdos para lançar e para os críticos fazerem as suas análises. E isto fará a parte então da sequela em que Ellie é personagem jogável e teremos um gameplay super melhorado. Todos aqueles pornozinhos foram estudados, todos aqueles aspectos negativos do gameplay foram melhorados, do primeiro e até aspectos de Uncharted foram introduzidos. Mas, após ser revelado como um jogo para esta geração, saiu entretanto dois jogos do Uncharted, saiu muita coisa, mas ficamos por ali. E após ser revelado, após desaparecer, reapareceu em eventos ou livecasts uma breve novidade sobre o jogo. Mas, a verdade é que a Naughty Dog tem tido algumas dores de cabeça com este jogo. E não é sobre a história ou processos judiciais antes do jogo sair, como acontece, por exemplo, com o Rockstar com o GTA, antes do jogo sair e já está banido em alguns países. Mas sim, relativamente aos adiabentes sucessivos que remetem para a falta de pagamentos, e isso trouxe uma citação à deriva esta semana nos meios de comunicação e de entretenimento da indústria dos videojogos. Ou seja, um lixo funcionário exige dinheiro a entrares em pagamentos na produção do jogo e, com vingança, porque estas pessoas são mesmo assim, publicou que ninguém queria ler ou ouvir o final de The Lost of Us 2. Assim como outras coisas, claro. Esta pessoa pode ficar só por aí. Deixar à grande! E isto, é pá, claro que atingiu muitas pessoas que adoram Naughty Dog, adoram Playstation, eu tenho uma Playstation Sky só para jogar The Lost of Us, Uncharted, ou estilos da Naughty Dog, porque existem certamente as pessoas, como existem também as do Fifa e do Call of Duty, que só têm consolas para isso, porque os computadores têm que ser upgrades todos os anos, quase todos os meios para conseguir rodar aquele pé adiante. Muitos reservaram o jogo, ficaram então desiludidos, embora outros tenham criado contas falsas. Imaginem, há pessoas a criar contas falsas para encher tudo o que é notícia, que saem através da Playstation, a dar os spoilers que foram então leaks para a internet. Ou seja, a contar o que acontece no jogo, para não comprar o jogo, que já está feito, o grande jogo que toda a gente quer, já foi destruir. Venham-se nisso, percebem? Eu até poderia dizer que seriam então X-Boys, ou seja, fãs da X-Box que não têm jogos. Eu espero que a nova geração traga muitos jogos para a X-Box e a rivalidade entre as duas consolas tenha então uma possibilidade dos estúdios criarem um jogo e serem produzidos para as duas consolas, porque o consumidor é que ganha com isso. Também o serviço digital, essas coisas estão muito, muito mais à frente. Mas isto é a mesma coisa que irão pagarmos um bilhete de cinema com a sala cheia e assim que acabam, os 20 minutos de publicidade que antecipa o filme, viram que está bem alto o final do mesmo. E como se isso não chegasse, ainda vão para as redes sociais ao derrubar mais uns poucos, não é? Porque, é pá, sinceramente, pessoal, isto é de cabecinha de poucas ideias. Dois dedos testam-se tanto, um dedo testam-se calhar. Vocês não têm cérebro. É que isto afeta muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Estes problemas mentais, que eu estava a dizer, que desiludiram muitas pessoas, podem criar conflitos mais densos e violentos ao vivo. Quantas vezes nós notamos na fílula do cinema, o gajo sai da sessão anterior, gritam spoiler e levam 4 ou 5 papos secos. Ah, pois. E isso pode induzir a morte a muita gente em casos mais complicados. Mas pronto. A internet é, no entanto, um sítio seguro, como quem diz, não é? Porque eu posso falar o que quiser atrás de um PC que ninguém me toca, pelo menos na altura, mas as consequências virão depois. A Sónia e a Naughty Dog estão a conversar, estão a pensar em pagar ao funcionário. Sim, vão pagar ao funcionário. Mas vão ter um processo, então, em tribunal que lhe iria tirar esse dinheiro e muito mais. Porque uma pessoa, se tem um contrário de sigilo com o que está a fazer, não pode simplesmente andar a espalhar por raiva ou porque os filhos precisam de comida. Olha pá, tenta-se chegar a um consenso, percebem? Falar é que as pessoas se entendem. Imaginem os militares, os generais do Pentágono, dizerem isto e aquilo, do Trump e estas coisas assim, e estão a construir uma arma super poderosa para destruir isto e aquilo. Imaginem, uma pessoa estar a produzir isso e depois acontecer o que acontece, não é? Porque simplesmente não se pode atuar desta maneira, não se pode criar este tipo de situações que vai afetar milhares, se não milhões, de pessoas, neste caso, de jogadores. E funcionários, neste caso, da Naughty Dog, da Sónia, o próprio marketing, a própria publicidade do jogo, afeta muita coisa. A própria Naughty Dog tem revelado profunda tristeza devido a estas situações e até Ghost of Tsushima apanhou isto de tabela. Porquê? Porque foi adiado 3 semanas para que The Last of Us 2 seja lançado quase de imediato o mais pressa possível para evitar mais 100 linhas de pessoas amoadas com a vida difícil que levam, não é? Isto é a mesma coisa que, por exemplo, o Covid que mata muitas pessoas, mas chateia muitas mais. Vão perceber a relação. Assim, o jogo sairá, então, no mercado no próximo dia, 19 de Junho e terá dois discos. Uma instalação consequente de 100 GB. Eu realmente ia comentar o que surge sempre nos subtítulos desta notícia é que as pessoas com 500 GB, que têm que a Call of Duty, por exemplo, instalar, e Fortnite, obviamente, vai ter muitas dificuldades em conseguir instalar, seja o que for ainda desta geração. Porque os jogos já são maiores, já têm mais texturas, texturas de 4K para 60 frames, etc. Isto tudo ocupa bastante espaço. Mas pronto. Diz-me aí nos comentários o que é que tu pensas desta situação. Nada de spoilers. Nada de spoilers, por favor. E diz-me também se continuas interessado no jogo, se vais comprar no dia de lançamento. Este, para mim, é um dos jogos que vai marcar, então, o final da geração, como muitos marcaram, então, o final da geração da PlayStation 2, PlayStation 3, etc. Mas temos, então, aqui um grande, 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 grande jogo que sairá, então, pela marca da Naughty Dog e editado pela Sony PlayStation. Vamos ter o jogo também em português, o que fará, então, as delícias para jogar, então, a Ellie com a Ellie. Porque uma coisa que nós queríamos jogar no primeiro era com a Ellie. Só jogámos com o Joel. E, embora o Joel, para quem viu os trailers, esteja presente neste jogo, é, basicamente, a história relacionada toda. O foco principal será, então, a Ellie e o seu grau de maturidade perante todas as situações que irão acontecer perante os olhos dela. É só o Netbear. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ativem o sininho. Não se esqueçam de ativar o sininho para todas as notificações. Comentem, então, aquilo que eu pedi. A vossa opinião sobre o jogo, sobre estas situações. Sobre se vão comprar ou não. E, basicamente, temos aqui um grande exclusivo para a PlayStation 4 que não me podem perder. E o que eu terei, então, a possibilidade de fazer e trazer gameplay para este canal, que é o meu canal de gaming. E acho que é o meu único canal. Não sei se quer mais algum, não é? Mas vamos a falar aqui de The Last of Us. Grande jogo. Grande exclusivo que foi, então, aleijado, digamos assim, de um tombo grande, mas continua, então, nas bocas do mundo, pela melhor razão. Netbear, he's off. Arrasa! Veja! 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 Obrigado.